Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E hoje galera estamos aqui para mais um vídeo da Era do Futuro E pessoal, está chovendo galinhas Galera, eu acho que isso aqui foi um meio do Minecraft Comemorar o Natal e está chovendo o dia todo Na verdade o dia todo não, a hora que deu meia noite começou a chover a galinha E está chovendo sem parar gente, sem parar, sem parar A hora que deu Natal começou a chover a galinha E não para, não para, ela vai descendo, 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 descendo Chega na terra, ela dá uma explodidinha e morre Bem da hora Mas galera, eu não comecei o vídeo aqui por causa disso Eu comecei porque eu estava andando por aqui e acabei me deparando com esse meteoro Por isso que eu estou falando rapidão Por quê? Porque esse meteoro ele some galera Então a gente tem que ser, tipo, ser muito rápido mesmo Ele vai virando água, olha isso que está acontecendo Está virando água, repara bem Isso daqui que tem água na árvore era um meteoro Ele virou água, certeza Então vamos lá, vamos pegar esses meteoro que estão aqui Olha lá, virou outro água, você viu? Transformou assim de uma hora para outra Então vamos pegar esses meteoro que estão aqui galera Porque esse meteoro aqui é um meteoro muito importante para a gente explorar Por que explorar, Edu? Porque ele é o de gelo Ou seja, se a gente colocar uma bota de gelo nele A gente vai correr sobre a água A gente vai andar que nem Naruto sobre a água Sim, acontece isso, é possível E tem muito meteoro Eu estou achando que a gente pegou bem na hora que o meteoro foi explodido Muito da hora mesmo Vamos pegar todos os meteoro que a gente puder pegar aqui Vamos pegar esse aqui também Esse aqui está debaixo d'água Nossa, na verdade não Não vou pegar o que está debaixo d'água não Porque os debaixo d'água demoram para quebrar Enquanto a gente está quebrando os debaixo d'água Tem um monte aqui em cima sumindo Então vamos pegar os aqui de cima primeiro Estão brilhando, estão bonitinhos, estão bonitinhos Beleza, um Eu vou pegar um para fazer um set full Caso for melhor que esse meteoro A gente já usa, né Então vamos lá, vamos pegando Eita, mas o que é isso que eu estou ficando na minha frente? Acho que foi uma galinha Vamos lá então Galera, eu gostei muito dessa galinha e tal desse ano Foi uma coisa nova É uma coisa que eu nunca tinha visto no Minecraft Eu acho que a última vez que aconteceu Foi em 2013 Eu só sei disso daí porque quando começou a chover galinha Eu fui pesquisar para ver de que mote que era Falei, pô Caindo galinha do céu Eu falei, mas não É de Natal, galera É de Natal Natal Então, gente Natal, gelo Está tudo ocorrendo igualzinho É o Natal Então eu quero desejar para vocês aí Que estão assistindo Eu sei que esse vídeo aqui está saindo 11 horas da manhã Ou seja Muita gente ainda está em casa Muita gente ainda vai para Festa com familiares e tal Então eu queria desejar para vocês Se você estiver sozinho Não fique triste Não fique triste porque Eu sou assim Eu fico sozinho também no Natal Na verdade Eu não precisava ficar sozinho Minha mãe queria que eu fosse para o sítio Só que o sítio não tem Wi-Fi Não tem boli Não tem nada Não sei Mas talvez eu passe com meus amigos e tal Então se você tiver algum amigo Algum amigo Nem que se for no Skype, galera É muito da hora você passar o Natal com alguém Independentemente de quem for Mas é isso, galera Eu quero desejar para vocês, então Um Feliz Natal Está chegando aí o ano novo Vai ter 2015 Então eu espero que vocês Realizem o sonho de vocês aí em 2015 Qualquer um deles Não importa qual Não importa o quão grande for o sonho Se você correr atrás Você vai realizar ele Pode ter certeza disso E eu queria agradecer vocês Porque o meu sonho Eu estou realizando E meu sonho É vocês que estão fazendo o meu sonho Todo dia vocês vindo aqui Me apoiando Dando like Compartilhando Essas coisas assim Gente O meu sonho Era fazer isso Entendeu? O meu sonho era fazer isso Eu sei que tipo Da antiga Das antiga mesmo Quando eu via outros youtubers grandes Então meu sonho Era ser um youtuber Reconhecido e tal Eu sei que eu não sou Tão grande Como alguns outros youtubers Mas Só por ter vocês Já é uma grande coisa Entendeu? E vocês me ajudam Todos os dias Todos os dias mesmo Vocês dão like Vocês compartilham É igual eu estou falando aqui agora Estou repetindo Mas é isso que vocês fazem Gente Vocês me ajudam Vocês me apoiam Ou seja Vocês me ajudam A realizar o meu sonho Então Galera Muito obrigado aí E um feliz natal Para todo mundo Todo mundo mesmo Eu sei que tem gente Que nem está assistindo agora Mas vai assistir depois E tipo Depois do natal Então eu estou desejando Para você também Que não está assistindo Se você passou o natal bem Foi porque eu desejei Um feliz natal para você Beleza? Então Então é isso E é isso galera Vamos começar aqui Eu não sei quantos minérios Eu tenho já Eu tenho Nossa Eu peguei mais de um pack De minério galera Peguei mais de um pack Vamos pegar mais né Pegar mais Fazer o que Peguei mais de um pack E pessoal Eu estou gostando Muito Da era do futuro Estou gostando muito mesmo Só que Eu estou muito fraco Eu estou muito fraco Gente Estou muito fraco Eu tenho que bolar um negócio Para pegar e matar Uns bichos Porque tem bicho ali Que eu não mato não gente Sério não Tem bicho ali Que está feia a situação Tem bicho Eu vou dar uma voltinha Para vocês verem Que tem uns bichos Bem estranhão Aproveitando que a gente Já está com minério Eu só vou fazer uma bota Espera aí Vamos subir Vamos subir Ai caramba Aí beleza Aqui Eu acho que estou seguro aqui Beleza Vamos fazer então Uma crafting table E vou fazer a bota Para vocês verem Como que a bota é da hora A gente faz a bota aqui Belezinha 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 E a gente coloca a bota no pé Quando a gente coloca a bota no pé Roll A gente anda sobre a água Na verdade a gente não anda sobre a água A água vai virando gelo Para você andar Mas é bem melhor E bem da hora Tipo A gente corre rapidão Só que eu acho que estou acostumado Com o jeito que o Minecraft Série corre E eu estou achando meio lento aqui Essas coisas Estou achando meio lento Sabe eu corriendo meio lento E as galinhas estão caindo As galinhas não param Eu acho que vai ficar o dia inteirinho assim Gente Ó Ela vai descendo o chão Vai explodir Da hora né Da hora O Minecraft está se desejando Feliz Natal então Pode ter certeza que é isso Sem contar os baús não Que são todos presentes né Eles colocaram estilo Mas galera Aqui tem uns bichos Muito fortes Por exemplo Aquele ali é um bicho muito forte Aquele ali é um agumon Fala que ele é agumon Porque ele é forte pra caramba E eu não estou conseguindo matar eles Eu não estou conseguindo Eu tenho que fazer um item Um pouco mais forte E eu estou pensando O que fazer? O que fazer? Eu estava olhando aqui galera E tem muita máquina Muita máquina mesmo E ó Seward Vamos colocar Seward Seward pra vocês verem Peraí Peraí Aí Seward tem algumas Estranhas né Algumas estranhas Eu não sei o que é esse negócio Eu não sei pra que serve Essa merda Essa merda está só atrapalhando Eu não consigo clicar na espada pra ver Mas está bem estranha Mas está bem estranha mesmo Todos esses negócios Tem Steamcraft Eu acho que é um mod Que impossibilita você De fazer minérios De fazer tipo Qualquer coisa É um mod Que impossibilita você De fazer a espada Eu tenho que ter Essa engrenagem aqui Chata pra caramba Olha isso Mas não sei Só sei que tem muita espada aqui Que eu não conheço Então A gente tem que explorar O mod E procurar essas espadas E procurar um jeito também De se defender Porque olha aqui ó Vamos colocar aqui ó Chestplate Chestplate Aí ó Temos aqui um chestplate Bem stunning também Que eu não sei de que mod Que é do Atum Atum? Sério? Isso aqui é bom? Por acaso? Esse que é o problema também Essa versão do mod Não mostra se A armadura tem muita defesa Se a armadura tem pouca Na verdade nenhum mod mostra né Eu estou brisando Estou brisando Cala a boca Edu Mas galera Tem muitas armaduras Só que as mais fortes São essas Do Industrial Craft Graviton Graviton o que? Graviton Switch Nananananana Eu lembro da Nano A Nano A Nano é do Industrial Craft Vamos ver Gravit Switch Não sei porque Ah não sei Não sei Só sei que eu faço Ela com o Industrial Craft E é muito fácil de fazer Porém demora um pouco né Por quê? Porque é muito minério É muita coisa Que a gente usa Então é isso Eu preciso de alguma defesa Alguma coisa Eu vou ter que bolar Eita Outro Outro minerão aqui Outro minerão Vamos pegar aqui ó Minerão Opa Opa Minerão aqui é doidado ó Minerão doidado A gente tem que fazer o que então galera Nós temos que procurar uma espada Alguma coisa pra gente Eita Por que tá pegando fogo? Ah eu tô Eu tô relando em algum Esse aqui Esse aqui não pode pisar? Como assim não pode pisar? Ah eu tô com bota de gelo Deixa eu ver se agora Agora eu posso ó Agora eu posso O gelo meio que pega água É estranho né Deveria congelar o fogo Não pegar fogo Estranhão né Estranhão Mas galera É isso Eu tenho que pegar e fazer uma espada E tenho que enfrentar esses bichos daqui Eu vou mostrar pra vocês Como que esses bichos aqui são fortes O Agumon vocês conhecem Mas tem outros Tem outros bichos aqui piores Vou tentar encontrar aqui Nessa 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 vastidão de gelo aqui ó Temos um Um bioma de De outro Diferente aqui Um cachorrinho Vamos quebrar o cachorrinho Beleza Peguei o osso Ah lá Ah lá Tem um bichão ali ó Tem um bichão Não 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 é bichão não É obsidia Caramba Caramba Tô meio burro hein Pera aí É obsidia mesmo É obsidia E esse pântano galera ó Ele dá uma queda de FPS Muito longa em mim Eu tô com 30 FPS Eu não gosto de vir nesse pântano Boa Boa Isso aqui é do Tinkers Vamos sair desse pântano aqui Porque o meu PC não aguenta ele não Eu tenho que perguntar também Vocês estão conseguindo jogar normalmente O modpack Porque Aqui em casa é meio lento né Vocês devem ter visto já Nossa Eu vou ter que sair desse pântano Pera aí Sai daqui Sai daqui Sai de dentro desse pântano Nossa caramba Tá lento pra caramba Olha isso Olha isso Beleza Sai do pântano ó Já vai melhorar Eu acho que vai Ó tá subindo já ó 60, 65 Tá subindo Mas galera A gente precisa mesmo de uma espada Que que é isso Que que é isso Vamos procurar então Vamos procurar Eu vou começar a explorar E procurar essas coisas Que que é isso Isso aqui é quartzo Quebrou Não era nada Não era nada Então Vamos começar a explorar então Procurar coisas desse mod Minerar também Vamos pegar bastante minério Conhecer biomas novos Que vocês viram que tem muitos biomas Então a gente pode encontrar várias coisas Nesses biomas E talvez encontrar essas armaduras Que a gente viu Pera aí Ó o agumon Um bloco Lucky block Lucky block Lucky block Vou quebrar esse lucky block Mas tem que correr desse agumon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ali 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 Lucky block Boa Não vem nada no lucky block E esse agumon aqui Tá me dando trabalho Esse agumon tá me dando trabalho Tem um jeito de matar ele Será que tem um jeito Mostra Olha o life que ele arranca Olha o life que ele arranca Se eu não Se eu conseguisse ficar Sem ele me acertar Dava pra matar ele Mas Impossível no momento Né gente Impossível no momento Que essa armadura aqui Não é muito legal não Ela me Ela faz eu morrer Vamos correr então dele E comer Pra encher minha vida Vamos lá Eu não aguento com ele não Galera Tô sem comida Ferrou Tem um peixinho aqui Com o peixinho 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 Vamos lá Come dois peixinhos Mais peixinhos O problema das galinhas É que não tem como matar Senão a gente ia ter Comido infinito Não tem como matar elas Quer ver Morreu antes Calma aí Vai ter outra Vai cair outra Quer ver Vamos esperar cair outra aqui A gente vai tentar matar elas Calma aí Cadê Galinha Cai aqui Opa ali Tem uma vina Aquela lá Vou tentar matar pra vocês verem Não tem como matar Ela é só de enfeite Só de enfeite Vem aqui Galinha Eu acho que aquele bioma Não dá tanto lag assim Mas por causa das galinhas caindo Acho que dá mais lag ainda Então vamos ver Ó a galinha Galinha morre Morre Aí ó Não mata Não mata Ela morre sozinha Ela morre sozinha Então vamos lá galera Temos que explorar aqui Procurar alguma coisa Procurar mobs Vai que esses mobs assim Talvez eles Eles dêam um pouquinho de De itens e tal Pra gente fazer umas coisas Mais bacanas E peraí Eu tenho uma cela de cavalo aqui galera Eu tinha uma cela de cavalo Eu tinha né Porque eu não tenho mais né Vamos subir Montar nele Deixa eu montar É natal Isso Isso Ah É natal Deixa eu montar nele você É natal Meu Deus Se ele não vai deixar não Ele é bravo hein Ele é bravo hein gente Ele vai me jogar Sabia Ai caramba Vai Cavalinho 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 Boa Eu acho que agora eu consegui Não consegui não Ele também se encontrou ali ainda Ah Ele me jogou Me jogou Não quer eu não gente Não me quer Ele não me quer Vamos lá então É Ficou de dia né Então eu acho que de dia os bichos não aparecem Então eu vou esperar ficar de noite E esperar esses bichos aparecerem Porque quando esses bichos aparecerem galera O que vai acontecer Eu vou poder enfrentar eles Entendeu Então eu vou procurar comida Algumas coisinhas aqui E esperar escurecer Pra enfrentar esses bichos E ver se a gente vai conseguir Ou não É Uns itens diferentes Vamos lá então Galera voltei Eu vi ali Uma dungeon né Uma dungeon É uma dungeon aquilo Só que tem vidro na dungeon Será que alguém passou Ou a dungeon é feita assim mesmo Eu tô com pouco life Então eu tô com medo de ir lá Ai caramba É o Batman É o Batman Ferrou gente Ferrou Será que a gente consegue matar ele? Vamos tentar né Vamos tentar O problema é que nasce muito de uma vez só Olha lá ó Ai caramba Vamos Vamos Matei um Matei outro Matei outro 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 Boa Outro Não dropa nada Ou dropa Dropou esse negocinho aqui eu acho Tá vamos abrir o baú Pra ver o que tem aqui Tem mais daqueles negócios E tem uma cela de porquinho É Deixa eu tirar esse carvão Beleza Pronto O que ele dropou? Esse negócio que ele dropou Ele faz o que? Acho que é só comida Acho que é só comida Vamos tentar comer pra ver Vamos lá Não dá pra comer também Caramba Que estranho né Estranho pra caramba Vamos entrar aqui dentro O legal é que a dungeon dele É toda personalizada né Ai caramba Ferrou Ele explode Ele explode Ele explode Eita O que mais que ele dá? Só isso mesmo Só esses potinhos Dá ouro também É Esses potinhos devem ter alguma Alguma utilidade Steamcraft De novo Daquele mod de espada Então eu vou pegar vários aqui Vou pegar vários dele e guardar Caso for necessário Eu uso Entendeu? Eu vou deixar guardado esses potinhos aqui Que eu não faço ideia do que é que ele faz Vamos lá Vamos lá Se você souber galera O que esse potinho faz Comenta aí pra mim Comenta aí pra mim o que eu vou fazer Beleza? Galera Eu tava lá Matando os bichinhos lá E eu descobri Que ele dropa também isso aqui Mustick Cartrigs Não sei o que é esse negócio Mas também é do mesmo mod Talvez ele faça alguma coisa Que a gente não faz ideia Mas que seja bom pras espadas né Porque é o mesmo mod das espadas E da armadura Eu acho que tá bugado Acho que tá dando conflito com alguma coisa Então eu vou falar pro caso e eu ver Se caso for conflito Ele vai arrumar Se caso não for Eu não faço ideia do que ele vai fazer Na verdade a gente vai ter que descobrir né Porque o mod deve ter alguma função Auxiliar que a gente possa usar E ali tem mais aquele ladrãozinho Que parece o Batman É o Batman isso aqui Tá demais Tá demais Porque é um herói gente É um herói Não é o Batman É um herói Olha isso ó Ele dá tiro ainda Caramba Que estranho né Eles são estranhos São bem estranhos mesmo Ó Esse no deserto Tem bastante bicho A gente já matou Eu e o Havanha né Eles são um pouquinho fracos Eu acho que os do deserto São os mais fracos E os mais Tipo que dá mais drop né Pode ver que ele já dropou Uma calça encantada Mas a gente não usa Por enquanto Porque calça encantada Não é tão bom assim Que nem outra coisa A gente precisa de uma espada A gente precisa de várias coisas galera A gente precisa de muita coisa ainda Pra falar a verdade Precisamos de muita coisa Vamos dar uma olhada aqui Vamos enfrentar os outros bichos aqui Cadê? Aquele ali a gente já enfrentou Esse aqui é o mesmo Precisamos de bichos diferentes galera Bichos diferentes Diferentes mesmo Ó uma múmia Uma múmia a gente já enfrentou Agora que eu lembrei Agora que eu lembrei Pera Nossa a múmia é forte A múmia é forte Caramba Eu tô com fome Por que eu tô com fome? Esse deserto aqui dá fome Calma Calma Boa Comi Vamos lá Tá chovendo pra cá Eita Já travou Já travou E ainda tem o Agumon ali ó E esse daqui tem 700 de life Caramba Nem vou nele Nem vou nele Vamos entrar na chuva mesmo Vamos entrar na chuva Vamos ver O que a gente pode encontrar aqui Galera Não dá Esses bichos Não dá pra matar por enquanto Não dá Eu preciso eu acho Do Industrial Craft Preciso Me aprimorar melhor né No mod Pra depois Conseguir matar esses bichos Não tem como Não tem como Não sei o que eu vou fazer Eu vou dar uma pensada então Vou dar uma pensada Vou estudar um pouco dos mods Vou estudar esse mod Que eu falei pra vocês Que é o do Batman Que é o do herói Que a gente encontrou E galera O vídeo vai ficando por aqui Mas não tem problema No próximo episódio Eu já vou estar sabendo O que eu vou fazer Até voltei pro mesmo lugar ó No próximo episódio galera Eu vou saber o que eu vou fazer Então eu espero Eu conto com o apoio de vocês Um Feliz Natal aí Pra todo mundo que tá em casa E hoje assistindo os vídeos Muito obrigado Mesmo Por estar aqui comigo Todo esse tempo Vai fazer dois anos Que eu tenho o canal E é muita coisa Muita coisa mesmo Dois anos dedicado aqui Na minha vida Com vocês Dois anos que vocês Me conhecem Alguns não né Alguns conhecem a menos Mas não tem problema Todos são especiais galera Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos Tenham uma ótima tarde Valeu Falou E fui